Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo começando, meu amigo, vai deixando o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho pra ter se abençoado, a notificação de vídeo, mano. E me siga no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela. Demorou, família? Os dez primeiros que me sigam no Instagram do videozão passado, rapa, vai tá aparecendo aí na tela, mano. Isso aqui tá aparecendo no próximo videozão. Já qual é o meu Instagram e me segue, fechou, família? Dá atenção, caça-veiro que nós tá hoje, mano. Pegamos emprestado de um parceirinho ali, parceiraço, soltou a saveiro surf na nossa mão. Parece que tá vindo dar um pião. Se liga, mano, já dei um pião aqui hoje com ela. Tô gravando aqui o finalzinho da noite já, tô indo lá devolver pra ele. Dá uma atenção nesse som, rapa. Eu vou tentar abrir aquela tampa ali. Vamos ver se vai abrir, rapa. Acho que abriu lá, ó. Dá uma atenção, rapa, no som. Eu não vou tá colocando música aí, mano, mas eu já ouvi, o bagulho é muito forte, mano. Porque senão vai dar direitos autorais, vai dar mó B.O., mano. E se liga, essa verona surf branca, nas Orbital aí, surf milacradona. Dá aquele jeito, hein, rapaziada? Cê é doido, mano. Bagulho pregado no chão. E é isso. Vamos tá dando um rolê aí, rapa? Porque é o seguinte, mano. Esse vídeo aqui tá saindo aí como fiz um sorteio. Só que, mano, não é um sorteio real, real, mano. Certo? É mais cinematográfico e tals aí pra tá gravando uns vídeos pra vocês. Certo, rapaziada? Mas, mano, inclusive eu tô pensando em fazer algum sorteio, sim, lá no meu Instagram. Então, se você quer ficar por dentro, já corre lá no meu Instagram e me segue pra você não perder nada. Certo, mano? E é o seguinte, mano. Já saiu o ganhador. É amanhã, no caso, nesse mesmo vídeo. Só que amanhã, pra mim, vamos tá indo lá entregar a motinha pra ele, rapa. E é isso, mano. Eu tenho que ir lá na ronda buscar a motinha ainda, certo? Que eu vou dar pra ele. Dá não, né? Que eu fiz o sorteio lá da motinha 0KM. E vamos tá entregando pro ganhador lá depois, rapa. Eu vou ir lá sozinho nessa caminhada. Não sei se ele quer que grava ele e pá, porque ele falou que é meio tímido. Então, talvez se pá não, vai dar pra tá gravando ele. Certo, rapaziada? Mas é isso. Vamos tentar. Vou tentar desenrolar com ele. De alguma maneira. Vamos meter um gato nessa rua aqui, mano. Pera aí, meu camarada. Deixa eu entrar aqui. A Savera não vira tudo, rapa. Isso que é ruim, mano. Ó. O bagulho vira só... Olha, dá uma pegada na curvinha aqui. O bagulho é só... Só meia volta, mano. Aí o bagulho é... Ai, ai, ai. Olha. Já ia dar... Já ia dar cheque aqui, hein. Vamos tá indo lá levar a Savera pro parceiro. Depois eu vou ver se ele não me leva em casa ou se eu vou ter que pedir um Uber, né, mano? Que o bagulho é doido. Se liga, a Savera, mano. Anda lisa, 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 rapaziada. O bagulho é muito pelo. Eu queria ter mostrado pra vocês ela de dia, mas aí não deu certo, mano. Eu mostrando só agora à noite mesmo. Lá atrás não dá pra ver nada, mano. Ruim, ruim, ruim mesmo, hein, rapa? Por causa do som, ó. Dá atenção. O som não deixa a gente ver, mano. Metei um corte aqui, ó. Lando. Igual um estilo motoboy, fi. Dá atenção. Ó, as molas trabalhando. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí. Se tiver de fone, vai dar pra ouvir, rapa. Ó, as molas, o bagulho certinho, mano. Vamos tá chegando ali já. Ai, ai, ai. O bagulho, ó. Não pega em nada, rapa. Tá ligado? Só se você for subir meio fio essas paradas daí, pega, mano. Mas, assim, andando no reto, ó. Pega nada. Suave pra andar, mano. Agora, se eu não me engano, aqui é rosca, rapa. Rosca slim. Certo? Ai, ai, ai. Ó o quebra-molinha aí, rapa. O quebra-molinha já pega, ó. Ave Maria. O bagulho é chave demais, rapaziada. Mas é isso, mano. Eu vou tá entregando a saveirinha pro camarada aqui agora. Certo? E amanhã? Amanhã aqui. Só que, no caso, no mesmo dia pra vocês aqui, daqui a pouco. Eu vou tá indo lá buscar a motinha pro ganhador de sorteio. Certo, rapaziada? Então é nóis, mano. Até já, já. Fica com o videozão aí. Aí, rapaziada. Dá uma atenção como ficou a 160-tona aí, ó. 0KM sem placa na saveirona, mano. O bagulho ficou responsa, hein, rapa. Eu ia vir com o meu carrinho lá, mas eu dei um salve no camarada. Ele falou, não, mano. Pode pegar a saveiro de novo. Então eu já fui lá. Já peguei, já meti aqueles vintão de gás, mano. Tá dando quase nada, né, rapa? Mas eu já coloquei aquele tanto pra nós tá indo lá entregar a motinha pro ganhador, rapa. Dá atenção. Vim aqui na ronda, já resolvi todos os papéis. Tá tudo no nome do Kaique, certo? Já tá tudo legalizado. Pá, tudo certinho. Só pra nós tá levando e entregar a motinha pro camarada lá, mano. Eu troquei umas ideias com ele, mano. Falei que eu tava gravando um vídeo e tals. Ele falou, mano, prefiro não aparecer, pá, porque ele não curte, tá ligado, rapa? Eu tenho meio que vergonha essas paradas. Ó o bagulho. Ave Maria, agora pegou, hein? Ó, o cara tem vergonha, rapa. Então, mano, eu não vou tá gravando a reação dele, esses bagulhos, tá ligado? Mas não é porque eu não quero, mano. É porque o cara que não quis, e pá, tá com vergonha essas paradas. Então, mano, suave, tá ligado? O cara não tem que querer também não, rapa. Mas é isso. Eu vou tá indo lá fazer o caminho aqui pra vocês. Ai, ai, ai. A nossa tá indo entregar... Nossa, só os homens, mano. E eu logo furando o sinal na frente dos caras, tio. Mas eu vou tá indo fazer o caminho aqui pra vocês. Chegando lá, eu corto o vídeo e depois eu falo se ele curtiu ou não curtiu. Quem não vai curtir ganhar uma motinha zero, né, rapa? Mano, o bagulho é muito novo. Titãzinha 22, essa aí. O bagulho é pelo do carneiro mineiro, essa aí, rapa. Só preciso meio que achar, mano, onde que é o barraco dele, mano. Deixa eu... Opa! Deixa eu virar aqui. É aqui nessas quebradinhas aqui, tá ligado, rapa? Da Grove. Aqui nessas quebradas pra cá, mano. Se eu não me engano... Freia aí, tiozão. O bagulho aqui tá ruim de andar, mano. As estradinhas aqui, rapa, tudo ruim, mano. Isso é doido. Nossa, tem logo um quebra-mola aqui, tio. Vou ter que passar naquela... Ai, ave maria, rapa. O cara chegou a assustar ali, vocês viram? O senhor chegou a gritar. Gritar não, fio. Vamos encostar aqui, rapa. Achei, mano. É logo aqui nesse portão azul que ele falou que tinha, ó. Então é aqui mesmo, rapa. Olha, é o seguinte, mano. Esse bagulho azul aqui, ó. Deixa eu encostar essa aveira. Eita peste. Encostar essa aveira do parceiro aqui. Vamos tá entregando pra ele a motinha, mano. Vamos trocar as ideias, pá, com o cara. E depois eu volto aí com vocês, rapa. Pra falar o que ele achou e tal, mano. E tamo juntão, minha família. Ó, rapaziada. Já entreguei a motinha pro ganhador ali, ó. O bichão já tá todo feliz com a moto, rapa. Chorou aí, mano. Nós trocamos as ideias, pá. O cara falou que tava precisando pra dar um trampo e tal, mano. Vamos ver aí, mano. Se o bichão vai curtir a moto. Tomara que ele curta, né, mano. Não queira, sei lá, devolver o bagulho e sei lá, mano. Porque, ó lá, ele disse que ele tinha aquele carro ali, ó. Ele não falou que carro era. Mas o bagulho ele acabou batendo. O bagulho tá zoado, rapa. E daí ele, tipo, tava sem grana, essas paradas. E a motinha veio numa hora boa pra ele, mano. Ele tá indo pras entregas trampar. O bichão tá ali, ó. Comecei a gravar. Ele logo acho que nem viu. Mas eu nem tô falando com ele, então. Tá suave. Acho que ele não vai ficar com vergonha, não, rapa. Mano, comenta aí o que você achou da ideia, mano. Se vocês querem que eu sorteie uma moto aí pra alguém tá ganhando aí... Alguém que tenha 5M, certo, rapa? Poder tá ganhando uma moto e participar de um vídeo meu aí, mano. Se você que tem 5M aí... Mas tem que ter realmente, rapaziada. Não vai comentar aí sem você ter, mano. Certo, mano? Apoie essa ideia aí. Se você não tem, mano, só apoie a ideia. E se você tem o 5M, fala... Mano, eu tenho o 5M. Tenho o Discord. E por lá você tá tentando desenrolar esse vídeo aí, mano. Mano, sorteando uma moto e entregar pra você. Se você tiver um canal, também, você vai poder tá gravando. Você tá ganhando essa moto minha, certo, rapaziada? Então, eu vou tá ajudando vocês num videozão aí. Pra você estar participando, mano. Quero abrir essa vaga, certo? Pra vocês, os inscritos, participarem dos meus vídeos, mano. Então, se você quer... Você quer ter essa chance, mano, de participar. Você gosta do canal, mano. Então, comenta aí embaixo, mano. Se você assistiu até aqui, comenta, mano. Se você viu o comentário de um cara curtiu, deixa o coraçãozinho... Ou, deixa o like no comentário dele. Que eu vou tá olhando todos. Mano, eu sempre tô respondendo vocês. Tô dando um coraçãozinho, fixando. Você que chega aí e fala, fixa o primeiro, não sei o que, mano. Mano, eu sempre tô fixando você. Você que é ativo no canal mesmo. Eu sei quem é você. Então, mano, você... Quanto mais ativo você no canal for, mais eu vou trocar ideia com você. Mais vai se dar bem. Mais vai ser da hora, tá ligado? Mostra os homens lá, rapa. Ave Maria. Eu vou ter que passar logo do lado dos caras. Deixa eu erguer os vidros. Erguer os vidros, bagulho lacradão. Ó, os caras furou. Eu vou furar atrás deles, ó. Tô tacando... Tacando macho ali. Devolvi a saveira do parceiro. Se liga nos caras. Mas, rapaziada, por hoje é só, mano. Se você gostou do videozão, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Não esquece de deixar o seu comentário aí, mano. Do que você achou. E se você quer que eu grave os vídeos com os inscritos aí. Demorou, mano? É nóis, rapaziada. Valeu. Até o próximo videozão. Tamo junto. E fui! Tchau, tchau